E aqui é o quartinho que a gente vai ficar, né, depois de ter o neném, ali tem a marca, ali tá o bercinho, que é banheira também, né, ali atrás, ó, tava bem aqui, mas aí mexeu aqui, esse negócio aqui é de se alimentar, né, essas coisas ali, ali tem um armário, as mochilas já estão ali, as coisas tudo, o chinelinho que eu vi, é, já coloquei o outro aqui, olha o pé inchado e vermelho, aí estamos aqui, só aguardando, tem um sofazinho bem confortável, aqui também é o banheiro, olha, depois eu vejo e mostro pra vocês melhor, tá bom? Tchau. 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 Tchau.